Boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês. Um agradecimento especial à Galiana Jaqueline, aqui do Itaú Cultural, e à Deise, da Revista Cult, pela organização desse seminário tão importante e diverso. Essa mesa, chamada A Presença Transformadora da Mulher na Cultura Brasileira, tem três mulheres, de fato, transformadoras na nossa cultura, como vocês vão perceber. Então, chamar primeiro, por favor, a Jamila Ribeiro. A Jamila, além de diva, como é notoriamente reconhecida nas redes e nas ruas, ela é secretária de Junta de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, ela é mestra em Filosofia pela Unifesp e é feminista negra. Agora, chamar a Ivana Bentes. A Ivana, além desse arraso constante de mulher, ela é professora da Escola de Comunicação da UFRJ, e ela foi secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura durante o governo Dilma. E agora, chamar a Eliane Potiguara. A Eliane, que já foi indicada ao Nobel da Paz em 2005, ela é escritora, poeta, embaixadora da paz, e foi premiada como Cavaleira da Ordem ao Mérito pelo governo brasileiro. Ela faz questão de dizer que tem 66 anos, e, destes, 44 dedicados à luta dos direitos indígenas. Puxa, as contribuições que elas vão nos dar hoje, eu tenho certeza de que são imensas. Cada uma delas vai falar perto de 20 minutos e depois a gente abre para as perguntas. Se vocês não tiverem, eu tenho várias aqui, tudo bem? Então, não se incomodem tanto, por favor. Djamila, você pode começar? Boa tarde a todas. Todos? É, tem homens, eu acho. Primeiro, eu quero agradecer o convite da Revista Cult, do Itaú Cultural. Estar aqui com a Ivana e com a Eliana vai ser incrível, com a Bianca, que eu já conheço, é incrível. A gente poder discutir nesses dois dias, com o protagonismo das mulheres. Estou muito feliz de estar aqui. Gosto muito do nome, de dicções femininas, no plural. Acho bem interessante esse nome, porque é muito importante a gente falar, a gente tem as nossas vozes, as nossas linguagens, tão importantes e que muitas vezes são invisibilizadas. E acho que esse plural é muito importante, porque mostra que existem várias possibilidades de ser mulher. O quanto é importante romper com esse discurso universal. Acho que pela própria programação do evento, que eu achei incrível, de ter mulheres negras, indígenas, mulheres brancas, todas juntas falando e mostrando essa multiplicidade de vozes, essas diversas dicções que partem de lugares diferentes, e o quanto é importante a gente cada vez mais poder ter essa multiplicidade. Então, como mulher negra, falo a partir desse lugar. E acho que é extremamente importante a contribuição das mulheres negras na cultura brasileira, apesar de a gente ainda não ter... Existe uma hierarquia de vozes, e de quais são as vozes que são mais legitimadas. Existe um discurso autorizado, um discurso único. E quanto é difícil para a gente contrapor esse discurso único com as nossas narrativas. Então, nesse sentido, acho muito importante o que a Shimamanda fala no perigo da história única e o quanto essa visão única nos impele, nos coloca num lugar de subalternidade, num lugar do outro, como se a gente não pudesse ser sujeito, não nos dando condições de ser sujeitos. E essa história única é um poder. Então, a gente, quando quer falar das nossas narrativas, falar de outros olhares, a gente está contrapondo, batendo no poder, naquilo que é a norma. E o quanto isso é difícil. Mas o fato de existir essa história única, colocada sobretudo pela voz do homem branco, e ainda no Brasil, um olhar muito eurocêntrico das questões não significa que as outras vozes não são importantes, só significa que, dentro dessa lógica, essas vozes foram colocadas num lugar de desprestígio. Então, cabe a nós romper com essa visão e fazer com que essas vozes sejam ouvidas. Então, mesmo quando a gente fala da história da população negra no Brasil, muitas vezes a gente fala muito por um olhar masculino, isso é muito comum. A gente fala muito de Zumbi dos Palmares, a gente fala de Ganga Zumba, e a gente esquece de falar de Dandara, de Aqualtune, de Rainha Zinga. O quanto é importante a gente trazer também essas mulheres que foram extremamente importantes, Luísa Maim, que foram extremamente importantes, inclusive para levantes contra a escravidão, inclusive pensando em estratégias, inclusive pensando em fazeres políticos. A Jaridia Reis, que é uma escritora, não sei se vocês conhecem, acho que é bem interessante conhecer, do Cariri, ela escreve Cordéis e ela escreveu um livro, As Lendas de Dandara, acho que foi ano passado que ela lançou As Lendas de Dandara, e ela escreve vários Cordéis, muito interessante, trazendo essas vozes dessas mulheres negras, nordestinas, que eu acho que é muito importante para a gente conhecer, não só conhecer, mas acho o quanto dá a verdadeira visibilidade que elas merecem. Então, acho que a Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte, você tem as Mulheres de Terreiro, de Candomblé, que tem toda uma história importante, uma história de manutenção da cultura afro-brasileira. As mulheres do Candomblé têm um papel importantíssimo nisso, porque é uma religião onde as mulheres podem assumir o posto máximo, que são as Ialorixás. Você tem os Babalorixás, que são os homens, e você tem as Ialorixás, que são as mulheres. Então, no Candomblé, as mulheres podem assumir esse cargo máximo e são respeitadas dentro desses espaços e são grandes responsáveis pela manutenção dessa cultura através da oralidade, que é muito comum na cultura africana e afro-brasileira. E muitas das coisas que se mantiveram dos nossos ancestrais e das nossas ancestrais, muito se deve às mulheres negras no Brasil. Então, acho que esse espaço da religião, da religiosidade afro-brasileira, é um espaço extremamente importante dessas dicções femininas, negras, de que contribuem tanto para a cultura brasileira e que, muitas vezes, a gente nem sabe que partiu desses lugares, o quanto o papel dessas mulheres é extremamente importante. Fora isso, a gente também tem... É que é bom a gente falar, mesmo enquanto mulheres negras, nós somos diversas, então a gente também não pode cair na homogeneidade em relação a nós. Se a gente quebra com o discurso universal de mulheres, entender que mulheres negras também não é uma categoria única. Isso é muito importante, porque também nos colocar em uma categoria única é reforçar um discurso colonizador. Nós também somos diversas, e que bom! Então, você tem mulheres negras também em diversos espaços, pensando de maneiras diferentes, falando várias vozes, e isso é importante a gente marcar, porque em África não existia... A gente se tornou negro quando veio trazido forçadamente por conta da escravidão, porque, em África, um era banto, outro era kemich, outro era suahili, aí chega no Brasil, é todo mundo negro, bota todo mundo junto, todo mundo igual. Sendo que a África é um continente com 55 países, com culturas diversas, línguas diversas, das mais variadas, então a gente também não pode achar que é tudo igual. Então, quando as pessoas falam, ou africana, eu pergunto qual, de qual país, de qual nação, porque nós somos diversos, a gente não pode cair nesses erros. Então, a gente tem várias mulheres negras pensando a partir dos seus lugares. Então, você tem as mulheres negras na música também, fazendo muitas coisas importantes, no samba, apesar das mulheres no samba, as mulheres negras também não conseguirem os mesmos status dos homens. Então, você tem sambistas incríveis, como a Dona Ivone Lara, a Clementina de Jesus, mulheres incríveis que trouxeram, enriqueceram muito a cultura brasileira, mas que, muitas vezes, a gente acaba não conhecendo. Na literatura, a gente tem Carolina Maria de Jesus, que é uma importantíssima figura brasileira e que é muito mais valorizada, muitas vezes, fora do Brasil do que dentro do Brasil e que ficou muito mais conhecida pelo Quarto de Despejo, o diário de uma favelada, que foi traduzido para vários idiomas, mas, quando ela lança outros livros, acaba não alcançando o mesmo sucesso. Por quê? Porque o fato de ser uma mulher negra favelada entendia-se que ela só podia falar sobre isso. Quando ela começa a falar de outras coisas, as pessoas não dão a mesma importância para aquilo que ela fala. Então, também, é como se criar um lugar. Então, se você é mulher negra de periferia, você só pode falar sobre esse tema. A partir do momento que você quer falar sobre outras coisas, já não é tão interessante. Então, é um pouco dessa criação de lugares para aquilo que a mulher negra pode falar. E a Carolina Maria de Jesus escreveu outros livros, como o Diário de Biti, ela também escreveu o Quarto de Alvenaria, que são pouco conhecidos. A gente fala mais do Quarto de Despejo, que é incrível, necessário, que precisamos ler, mas é bom ver também como essa escritora foi tratada ao longo da sua vida, mesmo sendo uma escritora genial. E na política também. A gente teve a Antônio Eta de Barros, a primeira deputada negra no Brasil. Então, a gente tem mulheres negras em vários espaços. Em muitos espaços, a gente ainda não está por conta de uma questão do racismo, do machismo estrutural que impede o nosso acesso a esses espaços. Na academia, a gente tem várias mulheres negras intelectuais importantes, brasileiras, como a Sueli Carneiro, Cida Bento, a gente teve a Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Bianca Santana e tantas outras incríveis. E só não temos mais por conta que a gente vive num país de herança escravocrata, um país que teve 354 anos de escravidão, que, enquanto país, teve mais tempo de escravidão do que de não escravidão. E, claro, que os efeitos disso ainda estão muito marcantes nessa sociedade, porque o racismo é estruturante de todas as relações sociais. Mas isso não quer dizer que o fato de a gente não estar nos espaços de privilégio por conta do racismo estrutural nos espaços que a gente ainda está em maioria, que as nossas narrativas não são importantes. Então, acho que é um pouco de a gente mudar esse olhar. Por que a gente considera importante a narrativa de um grupo e do outro a gente não considera importante? Ou porque aquela pessoa muitas vezes não domina a linguagem formal, porque linguagem é poder, vamos falar, então as pessoas não acessam determinados tipos de linguagem, porque não acessam aquelas linguagens a gente olha com um olhar como se aquilo fosse inferior. Então, acho que o modo como a gente olha também para essas narrativas, eu acho que precisa mudar. A gente descolonizar o nosso olhar sobre os saberes, a forma como a gente hierarquia saberes e hierarquia narrativas. Eu acho que é importante, porque aí a gente vai se sentir muito mais propenso a querer conhecer essas outras narrativas. Então, o quanto que é importante a gente também fugir desse discurso autorizado? E muitas vezes nós, enquanto mulheres, somos mulheres, mas vivemos na sociedade machista. Então, a gente é ensinada a reproduzir o machismo, a gente é ensinada a se comportar assim. E muitas vezes a gente acaba recorrendo a esse discurso autorizado, na hora de fazer nossas pesquisas, nossos trabalhos, a gente recorre aos homens brancos, muitas vezes só. Então, se nós não trouxermos essas vozes, quem que vai trazer? E muitas vezes a gente traz, mas a gente... Mas eu não vou falar só dessa autora, porque aí não vão me respeitar. Mas, assim, quem é que está errado? Eu sou muito do discurso de que se dane que eles não vão achar. É importante. Por que eu estou acreditando nessa valoração que eles estão me dando? Na minha pesquisa de mestrado, eu utilizei várias autoras, mulheres, numa pesquisa de filosofia, o que não é comum, é bem heterodoxo para uma pesquisa de filosofia, porque, geralmente, em filosofia, a gente tem um autor de concentração e a gente estuda essa autora a vida inteira, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, e aí vira especialista em tal autor. E aí, no meu mestrado, eu estou falando de Bovó, Butler, Angela Davis, Bell Hooks, para dizer qual é uma salada de frutas absurda. E o quanto foi difícil para mim aceitar aquilo, porque eu estava tão já acondicionada, não tem que ser assim, que eu achava, não, acho que é loucura eu fazer isso, não vou conseguir. Enfim, acabei conseguindo, eu consegui. Bolsa Fapés, até hoje eu me surpreendo, Bolsa Fapés, que tem aprovado a minha pesquisa, porque tantas autoras juntas, tem autores homens, mas pesquisa, acho que 85% de mulheres autoras, o quanto que trazer essas autoras foi importante, porque na filosofia eu não estudei nenhuma delas, na verdade, em quatro anos e meio de graduação eu só estudei autor homem. Todas as autoras que eu estudei foi um trabalho de fora para dentro, não foi a academia que me deu, foi a militância, porque eu fui estudar e levar para a academia. E aí você leva, os seus professores não conhecem aquelas autoras. Aí falam que é perfumaria, um termo que eles usam, que é coisa menor, vamos dizer assim. Ah, mas a Bovoa, é a companheira do Sátri, quer dizer, a mulher tem uma obra vasta, imensa, e é reduzida à companheira do Sátri, mesmo sendo contemporânea. Então, eles leem o Sátri, mas não leem Simone de Bovoa. E por quê? E aí, quando você questiona, ah, mas Jamila, é porque a gente não quis, não existe uma ideologia por trás, você é exagerada. A gente não leu porque, sei lá, o professor nunca deu. Tá, mas por que o professor nunca deu? Mas por que você não aprendeu isso? Então, é como que a gente começa a contestar isso, por que as autoras não são estudadas. Quando você teve o Limp de Goj escrevendo a Declaração da Mulher Cidadã em 1791, escreveu justamente para contrapor o contrato social do Rousseau. E por que eu não lia o Limp de Goj na graduação? Eu fui ler porque eu fui pesquisar por fora, vamos dizer assim. Então, quanto que é importante também... Claro que é difícil na academia a gente confrontar esses saberes, porque você... Existem relações de poder lá dentro, você precisa de um orientador ou de uma orientadora que banque te orientar, isso é necessário. eu tive a sorte de ter um orientador homem, mas é filho de feminista, por isso, filho da minha linha Télis, está explicado. Estou brincando, ele é maravilhoso. Que resolveu comprar essa briga junto comigo, mas eu lembro da dificuldade que foi de estudar essas autoras, de ser humilhada por banca, de professores falarem que aquilo não é pesquisa, que isso não é filosofia, que isso... Da dificuldade que foi de estudar essas autoras, de falar, não, elas são importantes, sim, não é você que determina o que é importante ou não e peitar aquilo, não é um exercício fácil. Mas eu acho que ele é um exercício necessário a gente questionar qual é esse discurso autorizado. Dizer isso, de forma alguma, significa desestimar a produção intelectual dos homens. Acho que é muito importante os homens não tratarem isso no campo da birra, acho que é muito pequeno. A gente só está dizendo que a gente quer partir de outros lugares também, e não só daqueles lugares. Estudo vários teóricos homens importantíssimos, isso não é isso em absoluto, porque acaba ficando naquela... A gente não pode colocar uma discussão tão importante como a disputa de narrativas, como trazer outras narrativas, como romper com uma epistemologia dominante, valorizar contradiscursos como uma forma de birra. O que a gente está falando aqui é que a gente também quer que as autoras sejam estudadas e sejam lidas. Porque, sei lá, se eu tivesse lido Angela Davis criança ou adolescente, talvez eu não tivesse sofrido tanto na vida. Se eu conhecesse Carolina Maria de Jesus, adolescente, talvez eu não tivesse me achado feia durante tanto tempo. É isso que a gente está falando, de quanto é importante a gente se identificar e se reconhecer. porque a gente se pauta sempre por um olhar branco e nós, como mulheres negras, parafraseando a Grada Quilomba, somos essa dupla antítese de branquitude e masculinidade que acaba nos colocando num lugar do outro do outro, que ela fala, num lugar muito maior de invisibilidade. E o quanto é importante a gente se reconhecer nas nossas produções. Gente, me corta, porque eu falo muito. Quanto tempo eu tenho? Nossa, só? Nossa. E o quanto que é importante? O quanto que foi importante para mim, enquanto mulher negra, ter contato com essa história, conhecer a minha ancestralidade, conhecer a história das mulheres, as orixás, das deuses, das divindades, independente se você é da religião ou não. Eu acho que é importante também conhecer como cultura, porque é muito importante, porque são mitos. A gente estuda os mitos gregos, os mitos africanos são lindíssimos. Também a mitologia dos orixás, uma mitologia lindíssima. O quanto que foi importante conhecer as autoras negras, o quanto foi importante conhecer as lideranças, as mulheres negras de comunidade, conhecer as mulheres do samba, as mulheres da academia, essa multiplicidade de linguagem, as mulheres da arte, porque na arte a gente tem várias mulheres negras incríveis produzindo e fazendo tantas coisas importantes, o quanto que foi importante conhecer essas múltiplas linguagens feitas por mulheres negras para a construção da minha subjetividade enquanto uma mulher negra. Porque elas estavam falando de coisas que me diziam respeito e o quanto que é importante a gente se identificar num país que teve quatro gerações de paquitas loiras. Então, acabou com a nossa autoestima na infância. É bom frisar. E hoje, como mãe de uma menina de 11 anos, o quanto que, por mais que a gente ainda tenha que fazer muito enfrentamento para que essas vozes ganhem um lugar de legitimidade que merece, hoje já é mais fácil oferecer para elas essas outras narrativas ao ponto de elas serem insuportavelmente confiantes. Que bom! E quanto que isso é importante. E acho que o que as mulheres negras na academia trazem de muito importante é romper com essa neutralidade epistemológica que a Beauvoir também já fez no segundo sexo. Quer dizer que... Porque tem muito esse discurso do neutro. Não, temos que manter a neutralidade. O que é neutro? E acho que elas têm essa coragem epistemológica das mulheres negras na academia. Eu acho muito importante. Sim, eu sou uma mulher negra e vou pesquisar sobre racismo, sobre machismo. Não existe neutralidade. A ausência também é ideologia. O fato de não falar de nós também tem um discurso ideológico. A ausência tem que ser debatida. A ausência tem que ser discutida. E não só pelo campo do... Ah, mas não tem porque a gente não pensou. Não, porque a ausência também é ideológica. O quanto que a ausência e o silêncio também é ideológico. Então, acho que falar de outras narrativas, falar de dicções femininas, sobretudo, discutir, enfrentar essa ausência e esse silêncio que foi imposto para nós mulheres. Obrigada. 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 Agora a Ivana. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com essas mulheres incríveis, todos os sujeitos políticos que incidem sobre o debate do feminino, do feminismo na cultura contemporânea e para além dele. Então, acho que vou ter que ficar um pouquinho aqui de pé para nós, senão não vou chegar nem ao que está aqui. Mas eu queria começar talvez falando a partir de uma provocação da Bianca, quando ela nos pergunta se haveria traços distintivos de uma cultura feminina. Eu estava lendo sobre algo, como diria o Ministério Público, que não existe provas de que tenha existido uma sociedade sem dominação masculina. Não existe prova, mas temos alguma convicção de que essa sociedade poderia ser construída. Então, acho que nós todas aqui já fazemos parte dessa construção e dessa, talvez não diria uma convicção, mas um horizonte de construção de uma sociedade em que essa assimetria pelo menos fosse diminuída. E acho que isso é decisivo, esse tipo de horizonte. Mas essa frase é muito impactante, ou seja, nunca existiu uma sociedade sem a dominação masculina. E, mais do que isso, quando a gente vai buscar e vai pesquisar no imaginário da cultura, são pouquíssimas as fabulações que falam das comunidades femininas. Por exemplo, as Amazonas. Eu sou amazonense, sempre fui fascinada pelas Amazonas, mas essa quimera, esse fascínio em torno dessa comunidade de mulheres. Entretanto, essas fabulações, elas inspiraram e foram muito presentes na cultura brasileira em momentos decisivos, como, por exemplo, na Semana de Arte Moderna de 1922, Oswald de Andrade vai falar do matriarcado de Pindorama. Então, o matriarcado de Pindorama era um horizonte de reversão desse patriarcado, de reversão dessa impossibilidade de uma sociedade sem esse domínio masculino. E é bastante inspirador, porque, sem dúvida, óbvio, é uma fabulação teórica do Oswald de Andrade. Aliás, a Semana de 1922 é um momento muito importante em que as mulheres estão presentes, Anitta Mafalde, Tarsila Damaral, mas, quando a gente fala da Semana de Arte Moderna, pensa-se na disputa do Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Pagu também entra na minha biografia e na história como companheira de Oswald, apesar de ter tido uma carreira brilhante no jornalismo, no ativismo, é uma precursora do feminismo. Mas, entretanto, ali nessa questão do matriarcado, ela é uma questão absolutamente inspiradora, a meu ver, do que poderia ser esse marco distintivo de uma cultura feminina. Não que o matriarcado fosse simplesmente o sinal trocado do patriarcalismo, as mulheres agora dominam, as mulheres chegaram ao poder de forma caricatural, que, aliás, como muita gente entende de maneira clichê e caricatural, o feminismo. E eu digo que isso é muito importante porque eu mesma sou uma neofeminista. Agora, há uns cinco anos, é que eu realmente comecei a me envolver mais com as dicções femininas e feministas graças a uma enorme efervescência e movimento brasileira que vem pós-mídias sociais, que está ligado a toda uma emergência nesses últimos 10, 13 anos desses novos sujeitos do discurso. Então, é incrível como mesmo, enfim, em grupos universitários, a questão do feminino e do feminista passa por uma série de clichês que, muitas vezes, têm a ver com essa inversão. A mulher no poder. A mulher, praticamente, tendo que se disfarçar de homem para ocupar esses lugares. Isso não é uma metáfora. Eu estive em Brasília, eu tive uma experiência em Brasília como secretário de Cidadania e Diversidade. E, efetivamente, o que tinha demandado não é nada menos do que isso. Se torne homem para sobreviver nesse ambiente, nessas experiências de gestão, na própria experiência da universidade. Então, a gente brinca, tem uma revista no Rio de Janeiro chamada BR, que é discutir a relação, brincando com certa dificuldade dos homens em falar da afetividade, discutir a relação, silenciarem sobre o debate da relação, e que coloca exatamente essa questão. Mas como as mulheres podem criar uma adicção feminina, feminista, em relação à afetividade, em relação à política, sem ter que reproduzir as relações de poder masculina, sem ter que colocar o pau na mesa? Principalmente porque nós não temos, mas, efetivamente, é o que é demandado nas rodas, no debate, na mesa de bar, nas reuniões políticas da esquerda, com o esquerdomacho falando mais do que as mulheres, as mulheres ouvindo os homens falarem da revolução enquanto elas falam dos homens, dos seus próprios namorados. Ou seja, é uma enorme dificuldade de a gente sair simplesmente dessa inversão. Então, essa, eu acho que é uma questão bastante inspiradora, que você traz, e a gente vai encontrar essas dicções. Então, esse matriarcado inspirador é uma contribuição brasileira de Oswaldo de Andrade em relação à possibilidade de um imaginário que minimamente desoca essa prova inicial da inexistência até o momento de uma sociedade em que esse domínio masculino não tenha existido. E, claro, quando eu estou falando dessas transformações que me impactaram muito, elas têm a ver com algumas questões. e eu, como venho do campo da comunicação e da mídia, eu trabalho muito com essa apropriação que as mulheres têm feito das tecnologias, apropriação tecnológica, das mídias, das redes, para afirmarem essas dicções. Não só as mulheres urbanas, mas também as mulheres que vêm desses territórios. nessas viagens que eu fiz para o Brasil, no cargo de secretária, eu fazia a gestão do programa Cultura Viva, dos pontos de cultura. Então, eu tive a oportunidade de encontrar um pouco disso que inspirou, de certa maneira, hoje, o de Andrade no seu matriarcado utópico, que foram cacicas, e aqui depois eu queria até ouvir Deliana, o incrível fenômeno brasileiro das mulheres índias ocupando os lugares que, enfim, eu não sei se por ignorância ou falta de informação, mas eu não tinha essa percepção que as mulheres indígenas estavam ocupando esse lugar. Quando a gente fala de cacique, quase nunca a gente faz, pensa nessa possibilidade do gênero. Então, as cacicas, as mães de santo, as lideranças quilombolas, e uma característica dessas mulheres é extraordinária. Primeiro, que são grupos sobreviventes dessa dominação do patriarcalismo, das relações de assujeitamento de 300 anos, de 500 anos. Ou seja, construíram redes comunitárias, de solidariedade, de segurança. Então, absolutamente impressionante como esse comunitarismo feminino marca a cultura brasileira nas periferias, na rede de mulheres que cuidam das crianças, as mulheres sem pai. Enfim, então, isso está muito acirrado, muito presente ainda na cultura rural brasileira, e isso vai aparecer na cultura periférica. Então, nós vamos encontrar, sim, esse comunitarismo, tanto reinventado, eu acho que pelo urbano, como nessa tradição brasileira. Mas, voltando para a questão dessas revoluções na comunicação e autoformação, eu fui encontrar justamente na periferia um outro momento, além desse comunitarismo feminino rural ou territorial, cultura de base territorial, mas o que, aliás, ali é pós-feminismo, pós-feminino, não sei o que é aqui. Bom, mas é um errinho. Mas, nesses fenômenos, nessa emergência de uma cultura periférica, e aí um outro momento importantíssimo de conversão particular meu para o feminismo e para o feminino foi a... Eu considero que é uma revolução de comportamento, a explosão do funk e o funk feminino nas periferias, com as letras sobre comportamentos sexuais, a questão da liberdade sexual, o direito do corpo, o direito reprodutivo, uma vocalização, a quente, eu digo, se a Tati quebra Barraco, tivesse nascido na Zona Sul, ela era a nova Leila Diniz, porque ela trouxe, quando ela aparece, falando que gosta de pagar motel para homem, fica de quatro, fica de lado, bota frangassado, falando de posições sexuais, falando de toda uma sexualidade e de comportamentos que eu nunca vi a música popular brasileira falar disso, a literatura brasileira tocar nisso de uma maneira muito direta. Então, foi um momento impactante quanto a Tati apareceu, obviamente, ela criou um problema para as feministas, que muitas consideravam que era só uma inversão justamente do jogo de poder, a mulher que, agora eu estou no poder, eu pago motel, eu peço para fazer a posição que eu quero, mas ela vocaliza uma revolução de comportamento, de costumes que vêm das meninas da periferia e que são prévias, inclusive, a coisas posteriores, fenômenos posteriores no Brasil, como a marcha das vadias, que transforma tudo o que é negativo em positivo. Ah, você me chama de vadia? Pois é, mas eu me vejo como vadia, eu me vejo de puta, eu coloco roupa de popozuda, mas você não vai tocar em mim, só se eu quiser. Eu me coloco como objeto do desejo, mas eu imponho as minhas regras. Então, nesse momento, e era muito comum quando as meninas do funk apareceram, toda uma série de debates em torno da mulher, de novo, aparecendo, ou se apresentando como mulher, objeto, com as roupas, ou fez uma série de signos muito ambíguos e difíceis de você situar o kit, o brega, a vulgaridade, o funk como algo... Enfim, ainda tem esse tipo de preconceito. Eu me lembro que logo quando o funk explodiu no Rio de Janeiro, se andava Augusta inteira em todos os bares e perguntava para votar um funk. A gente não trabalha com esse tipo de música aqui. Somos finos, temos um tipo de repertório musical em que essa vulgaridade carioca não entra aqui. Uma enorme dificuldade. Depois, ele vai para as periferias e a gente começa a ver outras vozes e outras dicções. Desde Tigrona, várias outras mulheres que aí começam também a trabalhar de forma mais consciente as letras e utilizar o funk como um enorme mídia em termos da transformação do comportamento das mulheres na periferia, falando de violência doméstica, falando das relações de dominação no campo do comportamento. E por que eu considero que é interessante? Esse é um documentário da época de uma carioca, daqui a pouco vou levar Denise Garcia, está aqui o nome dela, é o Sofê, mas estou na moda também. Então, ali também começava todo um movimento da questão do corpo, da cor, da negritude, como algo valorado positivamente. Uma brincadeira, inclusive, em torno dos estereótipos, da questão da beleza. Então, é um momento interessantíssimo dessa reversão do positivo e do negativo. Aqui, acho que está fora de ordem isso aqui. Mas, enfim, essa ideia de converter forças hostis máximas, pobreza, violência, estado de exceção, processo de criação, invenção e autoformação. E aí, todas as características desse feminino negativo e impositivo, acho que explode com a cultura das periferias e as mulheres, acho que elas têm um papel fundamental nessa emergência desses novos sujeitos do discurso, novos sujeitos políticos. E aí, em termos da questão das linguagens, eu gosto de trabalhar, por isso que eu digo, é um momento em que uma geração inteira de jovens que não sabiam o que era feminismo, que não tinham passado por uma formação acadêmica, se apropriam do discurso, pelo funk, pelo hip-hop, depois, as meninas que começam, as meninas começam também a emergir e ganhar visibilidade na cultura hip-hop. Então, é um momento muito importante no Brasil. Logo depois, mais ou menos, em torno de 2011, de 2013, a gente vai ver explodir a Marcha das Vadias e outras também experiências que trazem um pouco essa outra linguagem, uma linguagem ligada ao humor, ligada a esse corpo exposto, meio, que eu digo que é o pós-pornográfico, o corpo nu, que não está sexualizado, que é politizado e que é apresentado em praça pública, que é chocante. As primeiras experiências da Marcha das Vadias no Brasil eram chocantes. Enfim, jornalistas todos continuam dando, as meninas, as mulheres, os conselhos de fora continuam dando, mas, enfim, de uma forma bem mais politizada e distinta hoje. Mas eu lembro que, quando as primeiras marchas, elas foram escandalosas. As mulheres não tinham muita coragem. Aos poucos, foram encorajando umas às outras a aparecerem nessa cena pública. Então, essa discussão da linguagem, me avisa o tempo também, que eu sou faladora, que só tem para fazer jus ao clichê das mulheres que falam muito. Então, a discussão das linguagens, a meu ver, é decisiva, porque é uma nova linguagem política, é uma espécie de culturalização da política. Não é o discurso político mais, digamos, ou panfletário ou, entre aspas, como dizem muitas vezes os homens que não gostam das feministas, raivoso, todos os clichês que se têm em relação ao movimento feminista tradicional, de forma, obviamente, injusta e caricatural, mas é muito interessante como esses movimentos, os coletivos feministas, a Marcha das Vadias, essa experiência do funk, do hip-hop, elas vão, os crachos, ocupações de espaços institucionais, elas criam... Está cheio de erro essa minha apresentação, está parecendo MPF mesmo, de um próprio ali. apropriação das experiências do consumo para falar de política é uma novidade em termos de estratégia de comunicação muito importante para o feminismo. E aí, essa discussão da apropriação do espaço público também me parece decisiva. De novo, Tati Quebra Barraco falando aquilo em praça pública, nos shows, a maneira de vestir, esse corpo da mulher exposto nas ruas, a campanha que o Fink Olga fez do Chega de Fio Fio, deixa ela em paz, ou seja, essa possibilidade das mulheres andarem na rua sem serem assediadas, cantadas, como decisivo também. Então, é muito interessante, de novo, quando essa primeira campanha aparece, o Chega de Fio Fio, também causou... Estão criminalizando a cantada. Agora as mulheres criminalizaram a cantada. Óbvio que existem cantadas e cantadas. Mas, de novo, é um momento muito importante de ocupação desses espaços públicos pelas mulheres, com o corpo, com o posicionamento e de uma formação, inclusive, que eu acho que ela se viraliza de forma bastante rápida através das redes sociais. Então, enorme eficácia desses novos movimentos feministas e femininos, essa outra dicção a partir das redes, me parece também uma questão muito importante. E aqui é a campanha da Avon, com as divas, com as mulheres lacradoras, trans. E aí também é outro momento interessante e surpreendente. Como você vai disputar a indústria da cultura e do consumo para esses nossos campos. Tem um livro ótimo, que é de um teórico chamado Canclini, que fala dos consumidores e cidadãos, conflitos multiculturales no mundo contemporâneo. e ele vai fazer como muitas vezes essa visibilidade no campo do consumo é decisiva. Ou seja, você passa a criar modelos, modos, modelos e paradigmas no campo da indústria da cultura ligados, enfim, ao feminino, ligado à cultura LGBT, ligado às minorias, ligado aos negros, em que a gente não tinha. durante muito tempo o Brasil trabalhou só com a inclusão visual. Eu me lembro quando apareceram os telefones celulares, foi a primeira vez que a gente via de forma mais massiva os negros aparecendo na publicidade, como consumidores. Então, é como se você só passasse a ser reconhecido como cidadão a partir do momento que você passa a consumir algo. Aí você diz, é, não é o ideal, efetivamente. Mas, ao mesmo tempo, como a gente vai se apropriar dessa estratégia para fazer com que preconceitos, racismo, sexismo sejam desconstruídos. Então, é muito interessante essa campanha que foi feita. Não sou paga pela Avon, não, viu, gente? Mas por que eu acho muito interessante? A Avon é uma marca que trabalha com a chamada classe C, com as meninas da periferia, onde as mulheres pegam aquele catálogo para vender nas casas, que têm uma relação afetiva no trabalho. Chega a menina com o catálogo da Avon de outras, é uma relação afetiva que faz com que você compre muitas vezes. Óbvio, o capitalismo usando as nossas redes afetivas e de relação para vender. Ao mesmo tempo, o impacto incrível em termos de imaginário para famílias, enfim, de vários grupos sociais que passam a entender que o próprio campo do consumo e do capitalismo reconhece essas diferenças e essa diversidade. Porque o capitalismo brasileiro é tão terrível que, às vezes, o racismo está acima da própria possibilidade de ele vender. Vocês lembram do rolezinho, do bonézaço, quando impediram os jovens negros de entrarem nos shoppings. Ou seja, entre o racismo, esse capitalismo neo-escravocrata e a venda, eles preferiam fechar a porta do shopping, para a gente ter uma ideia do quanto essas questões são ainda pouco resolvidas e mesmo talvez analisadas e pensadas. Você já me apontou aí que deu de minuto. Então, deixa eu correr aqui. Gente, está errado de novo. O Conká da Carol é com você. Mas vamos lá. De novo, aqui, uma outra experiência também dessa apropriação do imaginário do consumo, a moda, o fashion, quando as mulheres negras e as mulheres passam a poder usar um tipo de roupa, de maquiagem, ou pensar em modos para além do modo tradicional étnico, misturar o étnico com tendências contemporâneas. Então, é muito interessante como esse campo da cultura de massa e do consumo pode ser disputado pelas discrições femininas e femininas. E, para acabar, eu queria reforçar essa questão da importância desse mediativismo nas redes sociais. Eu comecei com a questão territorial, a comunidade das mulheres no território, a cacica, a mãe de santo, mas a gente tem também essa construção das comunidades e das redes, desse comunitarismo nas redes. E aí, às vezes, são pessoas desorganizadas que não se conhecem, mas encontram uma hashtag meu primeiro assédio, agora que são elas, uma possibilidade de uma articulação e de uma mobilização. Então, eu acho que são momentos interessantes. Eu acho que a mídia livre tem a ver com isso, essa apropriação das mulheres das tecnologias, o espaço não só no território, no espaço público e nas redes. E eu ia dar o exemplo, e agora, para acabar, para concluir, que é a questão desse debate, desde 2013, sobre o limite das representações, o não me representa. A política contemporânea não me representa, não só porque você não tem uma relação de identidade com esses políticos, mas a questão de gênero também, quantas mulheres estão ocupando lugares e cargos no Congresso, cargos de poder. Mas essa é uma crise generalizada na academia, na política, na mídia, em vários lugares. Mas o que eu acho que é importante chamar a atenção é essa caricatura e desqualificação do feminino muito presente na mídia. E aí, sim, eu acho que a gente pode dizer que, enfim, a questão política, a questão do impeachment no Brasil teve uma fortíssima característica de gênero, de misoginia, de sexismo, e são duas capas diferentes da Isto É, sobre as explosões nervosas da presidenta e o dom da fúria. Ou seja, se é masculino, é um dom, é algo, é o empreendedorismo, é a virilidade, nas mulheres, é a histeria, é a descompensação, é a loucura. Ou seja, o mesmo valor, ele ganha o sinal negativo ou positivo, dependendo do gênero, a emergência, de novo, transformar o negativo em positivo. O grelo duro virou uma... As mulheres se apropriaram da expressão vazada em uma das conversas do Lula com a Dilma, que eu brinco, foi uma daquelas conversas onde a gente descobriu que Lula chamava a Dilma de querida, era a única revelação bombástica do vazamento. Foi, uau, que incrível! Enfim, eu acho que isso foi muito impactante, essa questão, quando ela acontece. ela foi impactante, comovente, viralizou, foi um momento importante da discussão das mulheres no poder no Brasil. E aí tem uma revista nova para concluir, que ela foi lançada na época das Olimpíadas, se chama Revista Gênero e Número, está no Facebook, é incrível, ela trabalha com jornalismo de dados, e eles vão buscar tudo o que a gente tinha lá, convicção, ele vai buscar a prova, vai buscar a prova com dados e números de que essa assimetria atravessa o tempo todo o noticiário e a mídia. As mulheres que estavam, por exemplo, competidas, eram chamadas de musas, eram as musas, se cobria as suas peripécias ou sexuais, ou a beleza, mas, enfim, a visibilidade, o número de matérias sobre as mulheres era muito menor do que a dos homens, enfim, tem uma quantidade enorme de dados da cobertura das Olimpíadas, muito interessante, e o segundo dossiê que eles fizeram agora foi sobre a violência política dirigida às mulheres que ocupam cargos eletivos. E aqui foi um mapeamento nas redes sociais também que foi feito pelo laboratório da Federal do Espírito Santo das palavras associadas a uns e outros. No caso do Temer, chamado de golprista, perdedor, usupador, canalha, Dilma, puta, louca, vaca, anélia. Então, a gente vai vendo como a questão do gênero, até para desqualificar, você desqualifica a partir de um campo semântico absolutamente diferente do campo semântico masculino. Esse trabalho também é interessante, está publicado de novo na Gênero e Número, seria legal vocês irem ver, darem uma olhada. E é isso, eu acho que a gente está em um momento muito grande, a gente fala de polarização, polarização política, esse discurso do feminismo e do gênero muito facilmente acaba numa redução polarizada, homem-mulher, com características de um lado e de outro, muito redutor, e a gente tem que reinserir a complexidade nesse debate. Então, as redes sociais servem tanto hoje para criar esses novos movimentos, essas experiências e dicções femininas e feministas que a mim me entusiasma enormemente pelo alcance, pela comoção, pelo afeto que produzem, mais do que um discurso político talvez estruturado de um feminismo clássico, mas, ao mesmo tempo, a gente vai encontrar nessas mesmas redes sociais o exército dos trolls, sexismo, machismo, racismo, assédio, tedições, feminicídio, exacerbado e afirmado nessas redes, reconfigurando todo um conservadorismo. Então, acho que a gente está num momento muito interessante de emergência desses fenômenos e eu tenho convicção de que, ao mesmo tempo que a gente vê um avanço desse conservadorismo também nas redes, que essas conquistas dos últimos 10, 13 anos, 15 anos, essa conquista histórica do feminismo, ela não tem volta. Obrigada. E agora, Eliane Contiguara. Ufa! Olha, não é mole não, em falar depois de duas metralhadoras. Não é mole não, eu não estou nesse ritmo. Está difícil. Já estive nesse ritmo. há uns 20 e tantos anos atrás, já estive com 40 anos, 30, mas eu não ritmo assim mais tranquila, mais... Vocês vão até me estranhar um pouco, mas... E também busco essa tranquilidade, essa reflexão sobre quem somos como mulheres indígenas nesse país, quem somos nesse país, nesse continente, nessas Américas e nesse planeta Terra. Quem somos nós, mulheres indígenas? Então, para começar, nós, mulheres indígenas, sempre tivemos a nossa força da palavra como mulher. Uma mulher, Guarani, por exemplo, no início da colonização, ela decidia sobre as guerras. Ela dizia, ela tinha a última palavra. Sempre falo, já há 40 anos venho falando a mesma coisa. A mulher indígena dava a sua palavra final numa decisão, numa guerra, se deveriam os guerreiros lutar ou se não, se avançar ou se retroagir. Então, a mulher aí, já nos primórdios da colonização, ela teve a sua palavra, sim. Ela tinha? Tinha, não. Ela tem. Depois, nesse intervalo, eu vou contar um pouquinho a história, mas a mulher indígena sempre teve a sua força da palavra, que é a essência dela, na realidade, a essência dela. É todo um processo de força ancestral que marca a palavra dela. E ela decidia nessas guerras. e, nisso, nesse processo todo de luta dessa mulher, eu pude me encaixar, vou ter que falar um pouco de mim para poder situar um pouco essa questão. Porque, em termos históricos, nós fizemos uma pesquisa sobre esse protagonismo da mulher indígena nesses últimos cinco séculos, e encontrei uma única pessoa, que é o Ignacio Pani, que é um antropólogo guarani, que é de origem indígena também, e que conta realmente essa história, que a mulher tinha a sua primeira palavra na decisão de um povo indígena, de um certo posicionamento das posições que deveriam ser tomadas. E, dando um salto nessa história toda, eu me lembro de algumas lágrimas no canto do olho. Pense um pouquinho, lágrimas no canto de olho de uma mulher indígena, de uma mulher nordestina, de uma mulher guerreira, de uma mulher pobre, de uma mulher supostamente feia, barriguda, sem dentes, e com essas lágrimas nos olhos. Quem seria essa mulher? Na realidade, essa mulher era muito forte na minha vida, que foi a minha avó, Maria Lourdes de Souza, uma índia potiguara, e que, para que eu estivesse hoje aqui falando com vocês num bom português, com sotaque carioca, eu pudesse... Ela foi a única pessoa que pôde lutar com essa lágrima no canto do olho, para que eu pudesse me formar. Ela vendia banana, ela vendia banana na porta da escola. Quando nós fizemos a migração, eu nasci no Rio de Janeiro, eu venho de um processo de violência, é uma família, e nasci no Rio de Janeiro. E a minha educação foi uma educação especificamente indígena, porque eu nunca saí de dentro de um quarto, só fui conhecer a sociedade brasileira com mais ou menos uns nove anos, e aí eu não falava, ainda não tinha o poder da linguagem. Com sete anos, eu fui alfabetizada dentro de casa por essas mulheres que aí estavam, que são as minhas tias-avós, coordenadas por essa grande guerreira, essa grande mulher, que é a Maria de Lourdes de Sousa é essa bananeira, mulher indígena, nordestina, como eu situei para vocês. E foi em cima dessas histórias que elas me apresentaram que pôde se formar todo um universo na minha cabeça como criança e perguntar por que chorava aquela mulher, por que ela tinha sempre uma lágrima no canto do olho. E elas me pediam para escrever fundamentalmente a minha avó depois que eu me alfabetizei. E eu me tornei uma pequena escritora, escrevia cartas para a minha avó e viajava naquelas frases, que ela mandava cartas para pessoas várias perguntando por um, perguntando por outro como estava isso, como estava aquilo. Então, eu fui me tornando uma pequena escritora. Dois anos atrás, eu tive um sonho. Eu sonhei com uma menina. Eu sonhei com uma menina que chegou à minha frente e disse para mim meu nome é Obaua. e eu, em cima dessa descrição dela, eu escrevi a história da menina e da mulher que passava por debaixo do rio Amazonas, por debaixo de todos os rios brasileiros, de todas as cachoeiras, de todos os lagos. a mulher que passa por baixo disso. Quem é essa mulher? Quem é essa? Que essência é essa? Que história é essa que existe no Brasil que é a história da mulher? As mulheres aqui, nós vemos aqui contando cada uma sobre o seu segmento, cada uma na sua luta, na sua força, na sua espiritualidade, na sua ancestralidade, na sua combatividade, porque elas são combativas, elas são guerreiras, assim como as mulheres indígenas também o são. Mas também, ao lado dessa luta, dessa verve, dessa força, nós temos que manter essa mulher que corre por debaixo dos rios, essa força, essa força que vem de onde? Vem da grande mãe, da grande intuição, da grande força da mulher guerreira. Porque, se não existisse essa grande força, essas mulheres aqui não poderiam estar falando como metralhadoras sobre suas lutas. Então, o que dá essa base, o que deu essa base à Leila de Nis, por exemplo, foi essa força, essa ancestralidade, essa energia vital, essa força, esse âmago, essa essência de mulher, a guerreira que vive dentro de nós. Então, nós temos essa mulher dentro de nós que nos dá força para uma de uma certa forma, para outra de outra forma. cada guerreira dessa, ela vai se expressar em cada mulher que aqui está e em cada homem também. Essa energia vital é que vai dar essa força contra esses cinco séculos de colonização, de opressão que o povo brasileiro vem passando e construindo a sua autoestima em cima de lágrimas e de sangue e de escravidão, de opressão. Como a gente sabe, através não só dos depoimentos das mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres brancas, mulheres amarelas, mulheres imigrantes, nós estamos construindo o nosso país. Cada um de nós somos responsáveis por essa construção. Um fala sobre determinado ponto, o outro vai falando e aí nós vamos construindo essa autoestima que foi imposta ao povo brasileiro, uma autoestima baixa, uma autoestima triste, uma autoestima que move e que faz com que cada um de nós busquemos esse nosso novo caminhar pelo planeta. Então, dentro do processo histórico da mulher indígena, por exemplo, a mulher que teve a sua primeira palavra, a sua primeira expressão, ela tem a sua força, o seu sistema matriarcal, só que, num período da história, ela teve que passar para a retaguarda cultural porque o colonizador aqui chegou e aqui estuprou as nossas mulheres, não só indígenas como negras como todas, então, essa mulher indígena teve que passar para a retaguarda cultural. Fora isso, a história da mulher indígena dentro do seu povo sempre foi e será uma guerreira. nós observamos há quatro décadas atrás que muitos homens, quatro décadas, 40 anos, mais ou menos, que muitos homens indígenas estavam assumindo esse papel do colonizador. Então, foi necessário que se mostrasse isso para que eles pudessem observar que eles estavam assumindo esse papel e a mulher ainda continuava nessa retaguarda cultural. Quer dizer, ela estava oprimida, mas era uma opressão forçada, não natural dela, porque ela vem de primórdios, de fortaleza interior. Então, pipocou no Brasil inteiro várias mulheres indígenas ao longo dessas quatro décadas, pipocaram mulheres que começaram até a entender o seu papel como mulher e, nesse resgate cultural, nós tivemos que reconstruir esse papel. e, sim, a mulher xamã renasceu como, por exemplo, Maria de Fátima Potiguara, que é uma grande mulher guerreira, lutadora, altamente espiritualizada e que não, os homens não reconheciam a sua expressão dentro da espiritualidade indígena. Outro aspecto, isso aí, várias mulheres pagés, mulheres espiritualizadas, foram surgindo nesse desenvolver, nesse renascer, nessa observação, porque nós estávamos vindo de quê? De uma ditadura militar. Como disse Frans Fanon, o grande psicólogo argelino, uma mulher, um homem, vai ao fundo do poço, na sua opressão. Mas, todo ser humano tem uma ponta de luz dentro de si para reconstruir em cima dessa opressão secular, histórica, política, econômica. E aconteceu isso aqui com as mulheres indígenas. Então, nós temos exemplos clássicos de dezenas de mulheres, que eu não vou poder citar o nome, porque são muitas, mas surgiram caciques, mulheres xamãs, mulheres guerreiras, mulheres advogadas, mulheres sociólogas, mulheres escritoras, mulheres de todas as categorias. E, hoje, nós temos já uma visibilidade, estamos saindo dessa invisibilidade circular e, aos poucos, construindo esse perfil, mas, sem esquecer da mulher que corre por debaixo do rio, da história da criança, da menina, do homem, do menino, da essência. A gente não pode esquecer isso, porque nós, indígenas, somos os primeiros povos deste país. Nós não tivemos, a princípio, esses vícios do colonizador e esse processo de construção do povo brasileiro que permaneceu até hoje. Nós continuamos com as nossas raízes e isso é muito importante para nós, para que a nossa identidade sobreviva. Compreende? Porque o italiano, o judeu, o português, ele está aqui no sul do Brasil ou no Brasil inteiro com a sua cultura. E nós, indígenas, temos que estar nas nossas comunidades ou ou nas nossas cidades, porque hoje o povo indígena está muito distribuído nas cidades, estudando, por conseguinte, ocupando espaços, como estou colocando aqui para vocês. Nós estamos ocupando o espaço. E nós estamos nesse processo de ocupar o espaço, as mídias, todo esse processo, participar da política nacional, participar de tudo, mas sem perder a nossa essência primeira, a nossa alma primeira, a nossa grande força ancestral, porque a única coisa que nos dá forças para seguir a nossa luta dentro de uma sociedade capitalista, de uma sociedade desenvolvimentista, a única coisa que dá força é a nossa relação maior com a nossa ancestralidade. Sendo assim, ancestralidade, essência, força interior, princípios, ética, moral, sendo assim, isso vai preservar a nossa identidade, mas com um olhar, uma mirada, sabe? uma mirada mais profunda sobre qual é o nosso papel no planeta Terra, para que a gente também não se torne um ser frio, um ser altamente consumista, um ser que não sabe para onde caminhar, um ser oprimido, porque a opressão ela continua, mais um ser deprimido. Nós não queremos ser um ser deprimido nessa globalização. Nós queremos ser seres humanos, mas com as nossas essências, com as nossas capacidades de poder pensar com a nossa própria alma, com essa força interior, com essa força da mulher, mulher, com essa força da mulher que corre por baixo do rio. Em cima do que eu falei para vocês, das lágrimas da minha avó, eu, então, comecei a escrever as cartas. Me tornei uma pequena escritora, já, com sete anos, escrevia. continuei a escrever. Depois tive contatos, depois fui para a escola, propriamente dita, e foi quando a minha avó foi para a porta da escola, que era uma situação muito triste para mim, porque meus coleguinhas riam e debochavam de mim na escola, dentro da escola. A tua avó está na porta da escola vendendo banana, barriguda, tua avó é isso, é aquilo. Então, eu passei aquele período da escola escutando essas frases opressoras também. Mas, pude, futuramente, entender que ela fazia aquilo para que eu pudesse ter algum dinheiro, porque a gente morava muito, nós morávamos numa comunidade, no Morro da Providência, Favela. Quando a minha família veio do Nordeste, primeiro saiu da Paraíba para Pernambuco. Aí, um tempo, não conseguiu ficar em Pernambuco e veio naquele navio, não sei se vocês conhecem, um navio que trazia nordestinos para o Rio de Janeiro. E minha família veio nesse navio. E eu nasci aí, nessa comunidade. Ali, havia outros indígenas que vinham trabalhar na EMAC, uma fábrica de navios. São indígenas potiguaras que vieram do Nordeste para o Rio para trabalhar na fábrica de navios. E aí, eu fui criada nessa zona, perto do Morro da Providência, na central do Brasil, ao lado de casas de prostituição. eu não pude sair de casa, porque eu fui criada dentro de casa até os sete, oito anos, porque a minha família, as minhas tinhas-avós, que eram muitas, Maria de Lourdes, Maria de Fátima, Maria das Neves, Maria Solidar, várias Marias. E elas me transformaram em uma pessoa, me criaram dentro de uma redoma. E eu tinha uns antólios espirituais, antólios psicológicos, em que eu não podia observar a sociedade. Eu tinha que ter apenas a educação que elas me davam. Então, em cima disso, é que eu fui criada. Depois, com a alfabetização e com a educação, mais na parte do primeiro grau, segundo grau, em que eu tive o contato com os ensinamentos do professor Paulo Freire, eu pude compreender um pouco melhor sobre esse processo de opressão e compreender essa família tão pobre, analfabeta e tendo que trabalhar para sobreviver. Eu sou fruto disso. Eu tenho orgulho, tenho 66 anos, sempre trabalhei na área de educação, porque eu sou formada em educação e literatura, e parte da minha vida eu fiz um caminho de volta, caminho de volta, trabalhei uma parte na comunidade potiguara, onde a gente implantou alguns projetos de desenvolvimento comunitário e criamos a cartilha Caja Tibiró, terra do indício potiguara, que foi o levantamento, junto com os professores, das primeiras palavras, entupir como resgate da língua indígena, isso já trabalhando, isso já há mais de 25 anos, 20 e tantos, 30 anos, já trabalhando o resgate, eu uso a palavra resgate, muita gente fala vivificação, mas eu gosto da palavra resgate, a gente começou esse processo. Depois que eu senti que tinha cumprido uma certa missão da minha vida, eu tive muita vontade de voltar, de escrever, de desenvolver mesmo a literatura, porque, na realidade, eu já vinha com a literatura desde criança, aquilo nasceu comigo, aquele dom, aquela forma de se posicionar no mundo através da poesia e através da literatura e dos cânticos, que é o que eu gosto de fazer, os cânticos que a gente possa arritimar. Eu não sou cantora, nem musicista, nem atriz, nem faço performance, eu sou uma professora e uma escritora, não faço performance. Mas gosto também de quem eu faça, mas a minha essência é mesmo hoje, com essa idade que eu tenho, é de ser uma escritora, uma poeta, uma pessoa voltada para o contar, o contar da vida, o contar da história, o contar da ciência, contar. Essa é a minha realidade hoje. Participei, sim, de movimentos políticos, de elaborações de documentos jurídicos nas Nações Unidas, de elaboração de documentos aqui no Brasil e de outras... Participei de muitas coisas, mas a minha essência de mulher é a de contar histórias, é a de sonhar, é a essência maior do ser humano que me dá vida, que me dá vitalidade, que me dá inspiração, é o contar. E inspirada nas histórias indígenas, nas lendas, nos sonhos, porque o sonho e a dança é a maior expressão da espiritualidade indígena. Então, eu comecei a prestar muita atenção há muitas décadas nos sonhos, nas danças, nos movimentos corporais, naquilo que o meu corpo dizia como mulher, na força interior para poder chegar à pessoa que eu sou. Eu estou falando de mim porque tenho que falar, contar uma raiz. Já vou terminar. Então, a partir das lágrimas dessa mulher, dessa senhora, minha avó, e, não esqueçam, de milhares de lágrimas de outras mulheres indígenas ao longo do nosso país e que ficaram invisibilizadas, é que me trouxe essa grande luz, essa grande iluminação da literatura indígena, de contar essa literatura. E, no processo já de 20 e tantos anos, 30 anos, mais ou menos, a gente vem construindo esse trabalho da literatura como uma forma de complementação da educação indígena, que hoje nós já temos uma educação diferenciada, e esse nosso material que a gente produz para as escolas indígenas, para as escolas urbanas, porque nós vamos às escolas também urbanas e contar um pouco da nossa história. Então, esse material que fala dessa essência indígena que nós temos, que todo brasileiro aqui tem o seu lado indígena, então, é essa a nossa missão, é que cada um de vocês despertem o índio e a indígena, o indígena que existe dentro de cada um de nós. e essas mulheres hoje, guerreiras, que continuam nas suas comunidades, nos seus povos, reconstruindo essa base, essa base essencial, essa base essencial da força, da natureza, ela dá essa dimensão de quem somos nós como brasileiros. Não vamos esquecer nunca cada um aqui reconstruindo a sua cidadania como povo dentro da política, mas também se estruturando como um ser maior para saber qual é a sua função na construção de um planeta melhor, de um planeta holístico, de um país e de um planeta mesmo que seja um lugar para nossas futuras gerações. Muito obrigada. E agora a gente pode abrir para uma rodada de perguntas. Podem levantar a mão mais pessoas que queiram perguntar, por favor. Eu acho que a gente pode fazer um bloco só de três, quatro perguntas para a gente não atrasar a próxima mesa. Bom, meu nome é Edir. Boa tarde para todo mundo. A pergunta é um comentário para a Ivana, mas só complementando, o Darcy Ribeiro mostra isso no povo brasileiro que todos nós descendemos de uma mãe indígena e que é um grande esquecimento disso. Bom, Ivana, o seu comentário sobre a questão de que nunca houve um domínio feminino, tem um livro chamado deusas, bruxas e igreja, conhece séculos de perseguição da Maria Nazarel Vinde Barros. Ela faz um estudo histórico do sagrado feminino desde o paleolítico e vem trazendo até o nosso tempo e mostra. Você percebe que nos últimos dois mil anos, em cinquenta mil, talvez, de civilização nossa, que nós temos uma civilização judaica, cristã, patriarcal, que invadiu a Europa e, no primeiro milênio, invadiu a Europa e destruiu uma cultura que existia lá, o que você, o que eu queria passar, a cultura celta, matando milhares de mulheres celtas tidas como bruxas, na visão judaico-cristã, patriarcal. E, nessa cultura celta, a própria mulher, por exemplo, a Maria Nazarela tem um outro livro, Tristão e Soda, que fala sobre isso. A mulher tinha uma certa ascendência sobre o homem. Ela recebia sobressaques de guerra, era nomeada rainha e, dentro da relação do casal, que eles tinham muita liberdade, ela era quem escolhia a concubina do marido e ela tinha autoridade para escolher sozinha os seus outros parceiros. Bom, essa cultura foi destruída por essa civilização judaico-cristã que vem nos últimos dois mil anos, basicamente. Então, nós temos que... O texto sagrado... Você pode ser breve, favor, na pergunta, para sobrar tempo para mais pessoas? O texto sagrado coloca, que foi lá desde o momento atemporal da criação do mundo, que a situação da mulher era assim. Eu participo, fazendo a pergunta agora. Eu participo de um grupo de homens que há dois anos discute o padrão cultural da masculinidade, e agora a pergunta é para ela, que falou sobre filosofia. E, nesse aspecto, nós chegamos à conclusão que ser masculino não é ser patriarcal. Mas isso é... A gente está trabalhando dentro da expressão cultural, das relações sociais. Hoje você colocou que encontrou essa dificuldade na filosofia. como é que você vê essa questão, como é que dá para mudar isso dentro de um campo de reflexão? Não dentro das relações sociais, mas dentro do campo de reflexão da academia, essa questão de uma filosofia patriarcal. Próxima pergunta, por favor. Boa tarde. Eu sou estudante universitária, e, na minha faculdade, o grupo feminista decidiu expor os machistas num mural na parede da faculdade, e aí eles coletaram nomes, elas coletaram nomes dos caras, e as meninas colocaram se era estuprador, se era abusador, qualquer coisa assim de cunho machista. E aí elas colocaram as fotos de cada um com o nome, apelido, o curso, tudo, para todo mundo da faculdade ver. E, obviamente, deu o maior rebuliço na faculdade, o bafafá. E aí os caras ficaram super bravos, e algumas mulheres que se diziam, se dizem feministas, dizem que era discurso de ódio, que elas estavam propagando ódio contra aqueles homens, porque não tinham certeza se eles tinham feito aquilo ou não. E aí eu fiquei em dúvida se é realmente discurso de ódio ou é, de novo, aquela ideia de quando a mulher resolve se manifestar, ela é vista como uma louca, desvairada. Próxima aqui. Minha pergunta é para a Ivana, mas acho que todas vocês podem responder. Você falou da Avon. E você não acha perigoso o capitalismo usar nossos discursos para vender? porque eu entendo a Avon como uma empresa que reenforça a feminilidade e um dos caminhos do feminismo é derrubar a feminilidade. E é isso. Tem mais alguma pergunta? A última, então. eu cheguei atrasada, desculpa, mas eu não sei até se você comentou, porque eu não ouvi a sua fala inteira, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre a Beyoncé. Só isso. Porque acho que tem a ver com esses discursos capitalistas, eu gosto muito dela, mas gostaria se vocês pudessem e quiserem falar sobre isso. Por favor. Nessa hora, estou muito feliz por ser a mediadora. Vocês têm a palavra. Gente, eu pedi para responder primeiro porque eu preciso sair daqui a dez minutos no máximo que eu tenho o lançamento do livro da Angela Davis no CCJ e depois de lá ainda vou pegar um voo para o aeroporto, enfim, minha vida. Então, eu preciso sair mesmo. Enfim, eu acho que é importante, primeiro, no campo, primeira pergunta, no campo da reflexão, a Marcia Tiburi tem um livro sobre a mulher e a filosofia em que ela fala o quanto esse tema ainda é evitado no campo da filosofia. Então, o problema é que eles evitam ainda debater esse tema. Então, tudo é visto como um professor falou para mim blá, 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 feminista, muito nesse tom de blá, 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 feminista. E aí, acho que essa resistência até em se debater isso, por que a gente não está estudando as teóricas mulheres, já mostra um pouco dessa dificuldade de a gente conseguir romper com isso. E você tem autoras importantes que falam sobre isso, a própria Simone de Beauvoir no Segundo Sexo. Ela faz todo um resgate do que os filósofos falavam em relação às mulheres. Isso, de forma alguma, é desestimar a filosofia, o sistema filosófico desse filósofo. Ninguém está falando que não é para estudar Aristóteles, porque ele falou que a mulher sofria de deficiência natural. Não é isso. A gente estuda o Aristóteles, é um importante filósofo político. Eu sou da filosofia política, é importantíssimo, inegavelmente. Ninguém está falando que não é para estudar Aristóteles, quem somos nós. o que a gente está falando que é importante falar porque existe esse discurso de uma ontologia feminina dentro da filosofia. A gente quer debater isso. Eu acho que a gente vai começar... Eu acho que a gente avançou bastante no sentido de ter cada vez mais mulheres estudando esses temas, que eu acho importante, mas a gente só consegue derrubar quando as pessoas pararem de ter resistência, porque é uma coisa... Ai, meu autor, ninguém sai. Não pode falar nada. Sai na mão. Ninguém está falando que não é importante. A gente só quer debater esses aspectos dentro. Eu acho que a gente consegue... Mas tem uma questão estrutural muito forte avançar a partir do momento em que a gente tem cada vez mais mulheres estudando isso e cada vez os homens abrindo mão dessa resistência de debater esses temas nesse campo. É a questão do discurso de ódio. Enfim, discurso de ódio. Você, sei lá, fazer uma careta para um homem. Que poder estrutural tem de afetar a vida desse homem? Nenhum. Mas ele pode me matar por eu ser mulher. Eu ganho menos por ser mulher negra. Enfim. Então, as pessoas confundem muito a questão. Eu acho que falta o entendimento das pessoas de entender de fato o que é machismo e o que é racismo como elementos estruturantes. Então, nós, como mulheres, não temos um poder institucional para oprimir um homem no sentido de negar direitos desse homem. Enfim, mas, em relação ao escracho, eu acho que depende. Eu não sou uma pessoa muito adepta do escracho, porque eu acho que a gente tem que observar várias questões aí. Geralmente, as mulheres escracham homens pobres, homens negros. Geralmente, não se escracham homens brancos ricos. Eu acho que aí faltam umas leituras de uns recortes. Então, eu não exporia, de repente, faria um escracho, eu pensaria duas vezes antes de fazer um escracho contra um homem negro. Não que não tenha o que fazer, porque a gente não passa pano para machismo de homem negro, não. Mas eu pensaria, porque ele pode ser um homem vítima de violência policial muito mais do que um homem branco. Então, eu acho que, muitas vezes, as feministas brancas, muitas vezes, não têm esse entendimento. Aí fazem escracho contra homens que já são violentados sistematicamente, e a gente precisa ter esse olhar. Então, quando você vai expor aquele homem, você tem que ter certeza daquilo que ele fez. Então, eu acho que tem que ter alguns cuidados em relação ao escracho, eu acho. Porque, muitas vezes, o que a gente vê é as pessoas associando a violência ao homem negro, ao homem pobre, ao homem de periferia, enquanto o homem branco, engravatado, passa impune. Então, eu acho que a gente, quanto feministas, a gente não está lutando para reproduzir lógicas de opressão, a gente está lutando para romper. Então, não dá para ser feminista e ser racista, não dá para ser feminista e ter preconceitos de classe, não dá para ser feminista e achar que o homem preto não é violentado, falar morte aos homens. Às vezes, a mulher fala morte aos homens, morte aos homens. Os homens negros já estão morrendo sistematicamente no mundo do Estado, morte aqui homens. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado na forma como a gente vai, muitas vezes, rebater isso. Eu sou super a favor de expor, de fazer manifestação, de pôr o dedo na cara. Essas coisas são super a favor. Mas, quando eu vou fazer esse crash, eu acho que esses cuidados são necessários e a gente tem que ter um olhar. Não é discurso de ordem, mas a gente tem que entender o que a gente está fazendo, sobretudo, a que homem que a gente está fazendo. Em relação ao capitalismo, acho que é uma discussão que as redes sociais ficam enlouquecidas, chargistas. Eu acho engraçado que os caras de esquerda só fazem charge em relação à a cooptação do capitalismo quando são negros fazendo qualquer coisa. Então, quer dizer, a norma é branca. Então, está lá, sei lá, não sou muito do pop, mas, sei lá, a cantora do pop, a Lady Gaga, aí está lá a Katy Perry fazendo comerciais usando o Givenchy. A Beyoncé fala que usa o Givenchy que é absurdo a cooptação do capitalismo. Eu acho engraçado. Aí o Avon faz a propaganda, aí o cara vai lá, lá cria lucro agora. Aí faz charge achando grande e genial a encarnação do Marx num Brasil. E aí, por que eu acho engraçado? Por quê? Primeiro, está fazendo a discussão do capitalismo sem fazer a discussão do racismo. O que acontece? A gente entende como o capitalismo funciona, até porque as mulheres negras são as que mais sentem o peso do capitalismo, ponto. Tem as terceirizações, tudo. Quem é que mais sente o peso do capitalismo? É a mulher negra, tanto que ela é a base da pirâmide. O capitalismo nos oprime, a gente sabe de tudo isso, que o Paraná nos oprime, aí vem os caras quererem dar a luz para nós, nós estamos sendo computados. Mas tem um outro lado, eu quero entender como é que a gente vive numa sociedade capitalista sem reproduzir a lógica capitalista. Todo mundo aqui tem celular, tem carro, todo mundo vê TV ou não, compra coisa na loja, eu quero entender como é que eu vivo longe. Eu queria também, não queria viver, juro que eu não queria, mas eu preciso pagar o aluguel, certo? Preciso trabalhar, vender minha força de trabalho, se eu não pago o meu aluguel. É uma questão de ser realista. Isso significa que eu concordo com o capitalismo? Não, não concordo. A gente está tentando derrubar, não conseguiu, não vem um dia. mas aí não entender que para uma mulher trans, para uma mulher travesti, para uma mulher negra, é importante ela se enxergar ali na TV, eu acho que está faltando um debate racial dentro desse debate de capitalismo. Porque imagina o que é você crescer numa sociedade onde você não se enxerga, você não se vê, eu sou essa criança, eu fui essa criança. Onde você não está. A partir do momento que você se enxerga, uma pessoa como você com o cabelo como o seu, aquilo é importantíssimo para você. É o capitalismo? É. Mas, quando você compra a revista com a Katy Perry, também é. Por que você só está criticando quando é com a Beyoncé? Eu quero entender. É isso que eu quero entender. Por que você está reclamando quando é a menina da periferia, quando é a galerinha da Vila Amada, a Lena, a Couto e a Bacaninha, ouça o Chico Buarque, não tem problema? Aí, critica a Beyoncé, e o Chico Buarque não está dentro da loja de capitalista? Aí, faz cirando, ouvindo o Chico Buarque, achando que é revolucionário. Gente, o Chico Buarque é um dos caras que mais vende disco, ele está dentro da lógica da indústria cultural. Qual artista de massa que não está dentro da lógica da indústria cultural? Qual? Quero saber qual. Por que o problema é só quando é a Beyoncé? É isso que eu quero entender. Então, todo mundo aqui sabe como o capitalismo age, os males do capitalismo, a gente sabe disso. Mas existe um outro lado que a galera não vê, e não enxerga, que é ao lado da menina poder se enxergar, que é ao lado da menina ter autoestima, que é ao lado da travesti se vê e fala caramba, eu posso existir de dia, não preciso só existir de noite. Porque a gente está em outros lugares muito mais vulneráveis que as pessoas brancas. Aí não entendem. Então, é muito mais fácil para a garota branca. Eu vou abdicar da minha feminilidade, vou parar de usar batom, quando, para mim, cara, não tem, às vezes, eu não acho base para o meu tom de pele. a gente parte de pontos diferentes. Eu não vou abdicar porque eu quero ser bonita, porque o mundo inteiro diz que eu sou feia e eu quero ser bonita. Eu quero poder ir na loja e achar um batom sem ter que sair do Brasil. Então, não entender que a gente está em lugares diferentes é muito problemático. Eu acho que a esquerda brasileira é muito ortodoxa, muito fechada e não entende, não faz a discussão, mas é uma propaganda aqui do prefácio que eu escrevi, do livro da Angela Davis, interseccional, de raça e de gênero. Então, a gente sabe como o capitalismo age, a gente é contra ele, mas sabe. Eu acho que é uma questão da gente ser realista, fica com um discurso utópico lá e tal, enquanto isso, um monte de menina, sei lá, quer usar creme, clareador para a pele para ser branca porque não gosta de ser preta. Por que não gosta de ser preta? Porque não se vê, não se enxerga. Então, acho que a gente precisa ampliar o olhar para essa crítica, entender, sim, que é dentro de um contexto capitalista e que isso não é bacana, que a gente precisa quebrar com isso, mas que no campo do imaginário e do simbólico é importante. Então, acho que é sair um pouco desse olhar, eu acho, fechado. Eu não curto a Beyoncé no sentido de ouvi-la, mas eu acho que o fato dela trazer a própria Angela Davis, que é uma mulher de esquerda, marxista, tem uma visão favorável à Beyoncé. Por que eu acho interessante? Porque não é uma mulher que parou no tempo na caixinha, está estudando o seu tempo. O que ela fala? O que está dentro da lógica capitalista? Isso é óbvio, não precisa nem ver um gênio falar para nós. Mas o quanto é importante, ela fala, a Beyoncé ter trazido a Shimamanda. Quantas pessoas foram conhecer a Shimamanda porque ela botou a Shimamanda lá no clipe? Quantas meninas foram digitar no Google o que é feminismo porque ela escreveu que era feminista? Quantas meninas foram pesquisar sobre as autoras que ela traz no último clipe do Lemonade? As autoras e poetas negras porque ela botou aquilo lá. Então, é enxergar também que tem um lado positivo ali de potência que não é só ser um grande escravo do capitalismo. Eu quero entender como é que a gente vive fora dessa lógica capitalista estando dentro de uma sociedade capitalista. Isso não é aceitar, a gente precisa pensar para romper com isso, mas é pensar para além que existem grupos que estão numa situação muito mais vulnerável e que se enxergar é extremamente importante porque não se enxergar é violência. A gente precisa começar a discutir essa questão de não ter pessoas negras, de não se enxergar como violência, porque isso é violência. Eu cresci achando que o meu cabelo é ruim, achando que a minha pele é feia, que eu sou feia e que a gente não tem capacidade de que a gente é inferior a isso, isso é violência. Então, é preciso, acho que, sair um pouco da caixinha e pensar um pouquinho mais além. Obrigada. Gente, vou me despedir, eu peço mil desculpas, mas é que eu tenho que estar lá no Centro Cultural da Juventude para o lançamento da Angela. Eu agradeço a presença de todas e todas e estou à disposição para a gente continuar conversando. Obrigada. Obrigada. Eu acho que a Jamila já colocou as questões em relação do consumo de maneira perfeita. Eu iria acrescentar um pouco, óbvio que, quando eu falo da FON, quando a gente dá esse tipo de exemplos, o próprio funk, que é comercializado, mas ele é decisivo para uma disputa de narrativa, é decisivo para uma disputa de imaginário. Então, nesse sentido é que eu acho que os comportamentos, o fato de você ter música, roupa, ela falou de moda, de maquiagem, em que o reconhecimento da diferença exista, é um avanço daquilo que eu coloquei aqui, que eu chamei de capitalismo racista, que fecha a porta para o garoto que vai consumir, porque ele é negro. Então, a gente está batalhando no Brasil para a existência de uma classe média negra, que já existe nos Estados Unidos há décadas, que consome tudo, que está incorporada, mesmo que lá, efetivamente, também você tenha as disputas e a questão do racismo seja muito presente, mas, enfim, é um país que criou uma classe média negra, que vai ao shopping, que consome, que tem um padrão de vida em que os produtos para os grupos, os mais diversos, tanto as mulheres, os negros, eles existem. e tem uma outra expressão que eu acho decisiva, além dessa questão da disputa do imaginário, então, não se trata de fazer propaganda dessas empresas, mas, minimamente, eles estão na frente do entendimento comportamental dos grupos. Então, nesse sentido, é sim o avanço. Claro que a gente não pode parar nisso que eu chamo de inclusão visual. Você inclui na propaganda, mas as pessoas continuam sem os direitos, você continua dentro do sistema assimétrico, você continua ganhando metade que o homem, ou seja, a inclusão não pode ser só visual, publicitária, mas esse momento é o momento importante da disputa do imaginário, como o Jamila colocou muito bem. E eu acrescentaria, eu acho que é uma expressão que eu gosto muito, que é quando a gente fala de hackear o sistema, ou seja, o sistema é esse, o sistema em que nós estamos é o capitalismo, mas hoje, alguns autores falam de algumas questões que me parecem muito interessantes que são as revoluções dentro do capitalismo. Como é que a gente faz essa expressão do hackear o sistema, como é que você se apropia dos sistemas existentes para derivas, para outros, para discursos afirmativos, discursos da diferença, da singularidade. Então, é uma disputa, mesmo que de dentro do sistema, desse sistema, de uma diminuição dessas assimetrias. E aí, quem é radical mesmo nesse discurso da disputa do capitalismo, eu acho que quando a Eliana aqui traz a questão da cosmovisão indígena, aí sim, ela está disputando o mundo, um outro mundo, uma outra visão de mundo, onde você sai do campo do consumo, enfim, a questão da sustentabilidade indígena, decisiva, na relação com a natureza, a questão do respeito, do limite nesse consumismo da água, da terra, aí sim, eu acho que a gente está entrando, se a gente está falando de disputa de mundo, não basta a gente ficar na disputa do campo do consumo, por isso que a cosmovisão indígena, ela é absolutamente inspiradora, os índios não são o passado do Brasil, eles são o futuro, se a gente for pensar no discurso ecológico, se a gente for pensar num planeta em estado de aquecimento, se a gente for parar no limite mesmo dos recursos naturais, o discurso indígena e a visão, e é muito bonito o que ela trouxe aqui dessa força, aí sim é o futuro, ou seja, o nosso futuro é indígena, ou seja, os índios já são os sobreviventes de um cataclisma e de uma destruição gigantesca, e aí ela colocou, você colocou essa questão que eu acho lindíssima também, que eu queria reforçar aqui, para a gente articular com o feminismo, como você fala desse devir índio, tornem-se índios para os brancos, nós somos, aliás, o Eduardo Vieira de Castro diz isso, todo mundo é índio no Brasil, menos quem não é, ou seja, menos quem não assume, quem não quer, porque nós já somos indígenas, e a gente pode reativar esse pensamento, essa cosmovisão, e eu traria essa discussão para o feminismo também, porque quando a gente fala de devir mulher, devir feminino, isso não é só para as mulheres, acho que aí a gente volta à discussão de que valores que a gente está falando em relação a ser feminino, e aí acho que a questão da cultura do ódio, claro, eu acho que quando as meninas colocam o nome dos meninos no mural, enfim, é um tipo de escracho leve, eu diria, eu vi um grupo, um coletivo da Bolívia, uma liderança boliviana, que eles fizeram isso nas rádios, homem que não paga pensão, os homens que estão, enfim, que batem nas mulheres, e criaram um sistema muito interessante, colocavam, olha, hoje a gente vai anunciar a lista dos homens que estão em dívida com as mulheres, em dívida de todo tipo, simbólico, doméstica, pensão, e aí começaram a colocar políticos, e isso criou uma celeuma que os homens iam, porque as mulheres é que indicavam o nome dos homens para a lista, então os homens tinham que procurar essas mulheres, convencê-las que eles tinham mudado de comportamento, e aí as mulheres pediam para tirar o nome das listas, eu achei incrível o sistema, acho que as meninas podiam usar isso, ou seja, já que a mulher que indicou e que sofreu o que seja, o assédio, enfim, se sentiu lesada por um homem, ele vai ter que negociar com ela, e aí depois você tira do mural, a possibilidade de tirar do mural, eu acho que aí caracterizaria como não com um discurso de ódio, simplesmente, porque o ódio sei que é a destruição do outro, sei que é a morte do outro, sei que é o aniquilamento do outro, mas eu acho que a gente está num processo pedagógico em relação das mulheres com as mulheres, das mulheres com os homens, entre as discussões interraciais, são projetos pedagógicos que não podem passar pelos discursos da demonização do outro, senão a gente vai estar reproduzindo efetivamente esses clichês. E eu acho que a questão da cosmovisão indígena, ela responde um pouco a primeira pergunta desse imaginário feminino, eu acho que a gente está com falta de imaginação social, por isso que eu falei do matriarcado, é a fabulação, de novo volto aqui, aos mitos, à oralidade, a cosmovisão indígena tem mitos extraordinários, uma invenção de histórias, de fabulações, de possibilidades de mundo enorme, a gente vive numa pobreza de mundos, então eu entendo que talvez esse imaginário feminino, essa cosmovisão feminina possa ser um campo extraordinário de invenção de outros mundos possíveis, nesse sentido, eu acho que aí a cosmovisão indígena, os grupos periféricos, eles estão inventando mundos, não estão disputando sua maquiagem da Avon, o afropunk, os comportamentos, é invenção de mundo, nesse sentido, é que eu fico muito feliz de ver essa diversidade de mundos explodindo hoje no Brasil. para nós povos indígenas, está muito bem claro a exploração do homem pelo homem. Quem está? É a luta de classe, vamos dizer assim. Na realidade, é a luta de classe. Nós sabemos quem são os nossos destruidores, os que estão roubando nossas terras, os que estão matando nossas crianças. Vocês podem perceber o que está acontecendo na Mato Grosso do Sul, com o povo indígena caiu a Guarani, e que, por exemplo, essa estévia, não sei se vocês conhecem a estévia, a estévia faz parte do conhecimento tradicional dos povos indígenas, principalmente do povo caiu a Guarani. E isso está sendo explorado pela indústria, pelas empresas, e esse processo está gigantesco. E os recursos não estão sendo devolvidos. Aquilo que se vende nessa farmácia internacional não está sendo respeitado, não está voltando esses recursos para os povos indígenas. Assim como vários produtos de origem indígena, que fazem parte das terras indígenas e que estão sendo roubados, roubados, literalmente. Então, para nós está muito bem claro quem é quem, quem é o colonizador e quem é o opressor e quem é o oprimido, quais são as pessoas oprimidas. Seguir o nosso caminho, o nosso caminho é esse, definir quem somos como povos indígenas no planeta Terra, qual o nosso papel, o que queremos para as nossas crianças, o que queremos para o povo brasileiro, é o nosso caminhar. Essa é a nossa função. O que acontece em volta, que é 500 milhões de coisas, que inclusive me confunde um pouco a minha cabeça, nós buscamos apenas ouvir, não calar, mas ouvir, entender e criar estratégias de sobrevivência, não só econômica, mas sobrevivência física e sobrevivência espiritual. Por isso é que ficou bem claro, bem forte no meu discurso dessa sobrevivência enquanto identidade indígena, que é essa força espiritual que a gente está tendo, que nós temos e que, na realidade, deveria ser aprendida, porque nós temos uma gama de jovens no processo de depressão, no processo de drogatização nas escolas e muitas pessoas muito deprimidas. Nas minhas palestras, que eu tenho ido a vários lugares, ter encontrado muito, muito, muito ser humano, muito, muito vinculado a esse processo destrutivo que é a depressão. É o que isso? É uma forma mesmo de não saber quem ele é na sociedade. E esse caminho a gente vem tendo já desde os primórdios de sabermos quem somos. Nós somos povos originários, que temos nossa língua, que são mais de 300 línguas indígenas nesse país, nós deveríamos ser considerados patrimônio da humanidade, temos mais de 300 povos indígenas, cultura diferenciada, desejamos que a nossa educação realmente seja diferenciada, não numa construção de processo racista, não, não é o racismo ao contrário, porque a gente vai chegar um dia e não vai precisar dizer eu sou indígena, nós vamos dizer não, nós somos brasileiros como todos, nós somos iguais. A gente tem essa necessidade da autoafirmação porque nós não somos respeitados ao longo de 500 anos quando deveríamos já ser considerados pelas Nações Unidas que seja, como patrimônio pelo Brasil que seja, como patrimônio patrimônio da humanidade, como primeiros seres pensantes, primeiros seres que iniciaram o coletar, o coletar sem destruir na sua totalidade. Muito obrigada. Muito obrigada às nossas convidadas, obrigada a vocês, ao Itaú Cultural, à revista CUT, e o seminário continua. Obrigada. 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 Obrigada.